e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá caros Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro é um prazer estarmos aqui novamente para podermos estudar o livro Nosso Lar psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro é com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual, detalhada por essas obras maravilhosas ditadas pelo espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 20 Noções de Lar e na conversa ainda da dona Laura com o André Luiz. A gente observa quanto material de estudo porque nós aqui no programa nós falamos sobre algum resumo do resumo do que ela fala porque se nós fossemos falar os assuntos que estão nas entrelinhas nós estaremos ainda no capítulo 1 ou 2 eu acho porque são muitas informações então para nós termos a ideia daquilo que Allan Kardec perguntou aos espíritos essa questão do trabalho que os espíritos responderam a ele que toda ocupação útil é trabalho nós estamos dando um exemplo claro aqui de uma ocupação útil de uma conversa de dona eu falo com André Luiz uma conversa proveitosa que traz tantas informações para todos nós é claro que foi uma conversa que foi aproveitada pelos espíritos superiores para futuramente isso é um planejamento que já foi feito anteriormente a espiritualidade superior trabalha com organização acima de tudo é claro né então foi aproveitada esses diálogos essas conversas ensinamentos para que futuramente tivéssemos aqui na mão os livros aqui na mão né para nosso proveito nosso engrandecimento espiritual mas toda a conversa esse é um exemplo para nós que toda a conversação útil né como tem a informação no livro dos espíritos é trabalho e na medida que nós temos uma conversação útil com alguém espíritos nos estão estão nos escutando estão aprendendo estão compreendendo certas coisas que não compreendiam daí a nossa responsabilidade enquanto saber alguma coisa procurar ter sempre uma conversação útil e procurar menos possível a futilidade né bom estamos no parágrafo décimo primeiro em que a dona Laura no programa passado nós conversamos sobre os conceitos falamos sobre o conceito de lar né da questão a responsabilidade do lar de que nós temos essa questão não é só a alvenaria a casa mas é todo um convívio daquilo que nós devemos deveríamos e devemos fazer no convívio com aqueles que nos que nos partilham os momentos no dia a dia na nossa casa que deveríamos tratar como tratamos certas visitas né falamos comentamos sobre isso nós também é falamos também é falamos também da questão da responsabilidade é de como nós nós principalmente que temos a informação do evangelho e mais ainda aqueles que temos a informação mais detalhada mais explicada que é o espiritismo de como é como que vão ter problemas de como vamos passar pelos problemas que o lar que o lar é apresenta para nós que é o convívio né que ela fala aqui para o André Luiz que nós vamos aprender no sofrimento e na luta nós lemos um capítulo do evangelho bem e mal sofrer em que Kardec coloca que não nem não é só porque sofremos é que estamos bem aventurados mas é como sofremos né o sofrimento e a luta falamos que estamos num planeta de expiações e provas e que por isso o convívio entre nós é um convívio muitas vezes difícil exatamente por isso e terminamos falando sobre a questão Tereza comentou sobre a questão da paixão né dos namorados inicialmente e que isso deveria é continuar com a convivência a Tereza falou que a dona Laura tá dizendo a dona Laura tá dizendo mas a Tereza falou ela comentou é e aí sobre isso nós há muito investimento na na conquista e pouca manutenção desse mesmo investimento durante a união conjugal e aí muito interessante pessoal no livro entre a terra e o céu também ditado por André Luiz é um livro sensacional quem se se predispuser a ler quem se predispuser a ler esse livro eu pelo menos tive que ler com um papel com algumas folhas de caderno na mão para poder fazer alguns fluxogramas de quem é quem que vai acontecer porque é muito bom são vários personagens no livro várias situações que nos fazem raciocinar muito mas é o capítulo 38 desse livro é casamento feliz e o clarencio mesmo clarencio que tá aqui no nosso lar ele está nesse trabalho nesse livro numa situação lá de um casamento de alguns personagens do livro ele fala assim eles estão lá no dia do casamento e eles falam assim os espíritos comentando o clarencio falando com André Luiz o amor dos namorados olha como é que ele coloca o amor dos namorados com 90 graus a sombra por vezes é simples fogo de palha deixando apenas cinza 90 graus a sombra que a coisa tá quente né a medida que se aí ele explica assim a medida que se me alonga a experiência no tempo reconheço que o matrimônio acima de tudo é união de alma com alma então se nós procurarmos com as nossas vivências já com as nossas vivências anteriores procurarmos já colocar essa ideia na nossa mente que a união acima de tudo é de alma com alma compromisso de alma com alma não estritamente com o corpo vai ser melhor vai ser melhor para quando o tempo começar a passar e ele continua assim falo ele fala assim a paixão meu caro é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes a amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal sem os alicerces da comunhão fraterna e de respeito mútuo o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social então a amizade por o respeito amizade respeito é a base de tudo e aí entra também aquela questão do egoísmo que nós já lembramos anteriormente já comentamos várias vezes sobre isso porque eu amo você desde que você faça o que eu quero e a gente vê isso nos detalhes do dia a dia da convivência e aí não é amizade pura é possessão é diferente você gostar ter uma condição para gostar da pessoa desde que ela faça o que você quer isso vale do homem para mulher da mulher para o homem não é é não é amizade aí você quer tomar conta a pessoa é minha e nada é de ninguém a única coisa que nos pertence verdadeiramente é um dos grandes ensinamentos que o espiritismo nos traz é o nosso pensamento isso está lá no livro dos espíritos o livre arbítrio a liberdade de aqui que é o livre arbítrio liberdade de agir no pensamento né então a questão do casamento é essa passa por essa questão da amizade pura e que é a verdadeira garantia da aventura conjugal então continuando aqui parágrafo 11 décimo primeiro parágrafo é enquanto aqui né terça enquanto as criaturas vulgares a gente até leu mas vamos repetir vamos repetir atravessam a florida região do noivado procuram-se procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito e daí ou dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando até porque nós estamos num planeta de expiações e provas então o casamento está incluído muito nessa situação de expiações e provas é muito difícil na terra um casamento de almas gêmeas é raro porque ele fala aqui daí essa atração no início como ele está dizendo aqui né os seres são mais belos enquanto estão verdadeiramente amando na região florida do noivado é necessário isso essa atração porque aquelas duas almas que estão se unindo tem compromissos no passado a saudar e aí por eles além do compromisso da convivência juntos do aprendizado que um tem que fazer com o outro mediante dívidas do passado tem os filhos que vem e aí vem os chamados inimigos queridos então quanto maior a amizade cultivada dia a dia o respeito mútuo melhor nós vamos fazer um ambiente para esses inimigos queridos nossos virem no nosso convívio aqueles a quem nós dilaceramos nas outras existências acabamos com a vida dele mas que agora vem naquela formato delicado de um bebezinho bonitinho né nasce careca e sem dente é bonito e a gente cuida com todo amor e carinho mas a convivência dos cônjuges está em cima disso quer falar alguma coisa não estão continuando o assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis na região do é fase do noivado o homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes e é a atração é aquela necessidade de juntar aquelas duas almas né mas logo que recebem a benção nupcial a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações porque não foi cultivado a amizade e o respeito foi cultivado apenas a questão é física vamos dizer assim a atração física que é necessária sim que ele vai explicar que é necessária repetindo é necessária para a junção daquelas duas almas porque senão nem se juntava para compromisso saudar compromissos passados não há concessões recíprocas não há tolerância e por vezes e por vezes nem mesmo fraternidade e apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar é no livro dos espíritos na pergunta 939 Allan Kardec fez uma pergunta referente a esse assunto porque que é às vezes é um relacionamento que era simpático no começo se tornou antipático depois pergunta 939 uniões antipáticas vou ler a resposta não compreendes então que isso constitui uma punição se bem que passageira depois quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que obrigados a viver com as pessoas amadas não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material então é isso que o marco acabou de colocar que muitas das vezes os relacionamentos eles são baseados só nos interesses não é interesses pessoais e também nas aparências e os espíritos continuam não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpática acabam os que as constituíram depois de se haver estudado bem e de bem se conhecerem por votar se reciprocamente duradouro e eterno amor porque assente na estima a questão da amizade que o marco leu ali do clarencio cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo de sorte que dissipada a ilusão material o espírito vê a realidade duas espécies há de afeição a do corpo e a da alma acontecendo com frequência tornar-se tomar-se uma pela outra quando pura e simpática a afeição da alma é duradoura efêmera a do corpo daí vem que muitas vezes o que julgavam se amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça mas ao nosso nível evolutivo muitas das vezes e esses encontros são além de favorecidos pelos espíritos eles são permitidos que assim a gente tenha certa ilusão porque a gente como o marco falou a gente precisa se unir àqueles que a gente tem necessidade ainda de estar junto ou para resgate ou para novo aprendizado ou para receber espíritos que a gente tem dívida mas se nós fôssemos menos egoístas menos orgulhosos mais fraternos a gente mesmo quando esse véu da ilusão né da paixão caísse a gente se esforçaria para continuar vivendo junto entendendo que o lar ele é uma concessão divina e se Deus permite que ele se forme é porque da dessa construção dessa união vai sair alguma coisa muito boa mas como a dona Laura coloca os espíritos colocam para a gente nós enquanto encarnados é que infelizmente não conseguimos dar continuidade aquele relacionamento que foi todo favorecido pela espiritualidade por Deus para que houvesse essa união nós infelizmente com o nosso comportamento que não sabemos investir como o tanto como investimos né na época do namoro do noivado dos primeiros contatos a gente acaba muitas das vezes se perdendo e como ela diz aqui quando é os cônjuges perdem a amizade a camaradagem e o gosto de conversar aí a coisa realmente já está no nível já de separação porque não há mais a união de almas só a união de corpos como os espíritos disseram para kardec aqui tem duas afeição tem dois tipos de afeição do corpo e da alma então quando a acabou a amizade acabou o gosto de conversar de estar junto aí a única coisa que está junto ali é o corpo mais nada a a alma já está separada na realidade por isso que quando não é Jesus falou que o que Deus uniu o homem não separa é porque o amor aquele aquele relacionamento aquela união que foi baseada realmente no amor nada separa mas a união que é baseada em interesses outros qualquer coisa é esse tipo de união acaba não é na pergunta do livro dos espíritos só para a gente só para a gente ver pera só um pouquinho ala kardec pergunta sobre a questão do casamento sobre a questão do casamento daí da necessidade porque às vezes a gente fala assim é pessoal então para que casar né porque tanto problema não é assim que funciona a situação porque no casamento é na pergunta número 695 eu estava procurando aqui 695 Kardec pergunta sim será contrário a lei da natureza o casamento isto é a união permanente dos dois seres aí os espíritos respondem é um progresso na marcha da humanidade e aí na pergunta seguinte é porque a lei de reprodução é uma lei de Deus que é feito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento seria uma regressão a vida dos animais então há necessidade sim porque a necessidade do de nós exercitarmos o respeito e a consideração a necessidade de nós exercitarmos o convívio muitas vezes difícil muitas vezes difícil muitas vezes difícil nós estamos um planeta de expiações e provas casamento de almas gêmeas ela vai dizer aqui logo em diante que para o André Luiz ser raros na terra porque nós estamos aqui somos espíritos altamente endividados com a lei e aí temos que resgatar temos que colher o que plantamos então como ela citou aqui se for baseado no respeito na amizade por mais que as dificuldades venham depois fica muito mais fácil da gente a gente prosseguir com a responsabilidade que assumimos porque na medida que os espíritos explicam na medida que nós temos temos um relacionamento mais íntimo com alguém nós mexemos na alma desse alguém e na alma desse alguém aí sim nós temos responsabilidade assumimos uma grande responsabilidade no corpo já tem na alma porque automaticamente nós mexemos na alma tudo está ligado ao nosso espírito tudo é ligado ao sentimento aquele ali é um espírito que já ninguém casa na tendência gente os espíritos são claros em dizer nada é por acaso o acaso não existe é um lema da doutrina um dos lemas que nós temos o acaso não existe né nada é por acaso nenhuma folha nenhum fio de cabelo cai todos estão contados nenhuma folha cai sem que Deus permita então quanto mais dirá a união de duas pessoas uma responsabilidade que é o casamento é no livro o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 22 alan kardec vai novamente tocar nesse assunto no item 3 na união do sexo a par da lei divina material comum a todos os seres vivos animais homens não é há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus exclusivamente moral a lei do amor quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne mas também pelos da alma a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los a cuidar deles e a fazê-los progredir porque a lei de reprodução por isso o casamento é tão necessário o livro que você tá lendo? o evangelho segundo o espiritismo qual capítulo? capítulo 22 item 3 qual título? não separeis o que Deus juntou isso isso só pro pessoal ficar acompanhando isso né eu já tinha falado mas é bom repetir né então é e aí ele continua mais um pouquinho nem a lei civil porém nem os compromissos que ela faz se contraia podem suprir a lei do amor se essa não preside a união resultando frequentemente separassem por si mesmo os que a força se uniram torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao altar daí as uniões infelizes que acabam às vezes tornando-se criminosas dupla desgraça que se evitaria se ao se estabelecerem as condições do matrimônio se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus a lei do amor muito interessante né o que Kardec coloca aqui no evangelho analisando sobre a indissolubilidade do casamento então o que a dona Laura está colocando aqui é que quando o casal já não tem mais uma amizade já não conversa mais o amor aí já acabou a amizade já acabou a fraternidade eles já estão verdadeiramente separados é de almas eles só estão unidos pelos corpos e muitas das vezes é eles não se separam e não devem fazer isso né deve-se tentar ao máximo como os espíritos dizem continuar na união porque ela foi favorecida por Deus pelos bons espíritos ela foi permitida e se há união deve-se honrar essa união até quando se possa né mas quando realmente já não existe mais esse compromisso entre os casais infelizmente o a lei de amor não preside mais a união está fadado realmente a uma separação que já é que já existe na realidade vamos terminar só esse trechinho daí então daí em diante daí em diante os mais educados respeitam-se os mais rudes mal se suportam não se entendem perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves por mais que se unam os corpos vivem as mentes separadas operando em rumos opostos não é isso que a Teresa comentou do evangelho segundo o espiritismo não se parece que Deus juntou que nós possamos observar sempre isso e fazer um esforço porque é sempre esforço né isso denota sofrimento sim mas vamos fazer o bem sofrer como também nós lemos no evangelho o esforço do diálogo e da compreensão é para isso que estamos unidos é para isso que estamos juntos principalmente sim é para isso então estamos terminando o tempo é que urge não lemos muita coisa como sempre mas é importante a gente estudar né muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir gostaríamos hoje de mandar um abraço ao nosso amigo Jonas Vicente Moretti lá do Vicente Moretti outros companheiros nosso amigo Jorge não é? isso aqui da rádio lá o Jorge da CF aqui o nosso amigo Alexandre que nos acompanha o estudo sempre um abraço muita paz Deus abençoe a todos A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Música Música